Curiosidade que tem aqui na Inglaterra são banquinhos dedicados a pessoas que marcaram de algum modo o lugar onde esses bancos estão localizados esse aqui é onde eu tô por exemplo é em dedicatória a o meu irmão já é ao James Sidney que amava a cidade de Montreal e aí o nome dele inteiro o ano que ele nasceu que ele morreu e tem esses banquinhos com dedicatória em vários lugares em todas as praças tem um banquinho com dedicatória é um modo diferente de homenagear pessoas é e muitas vezes até pessoas comuns não necessariamente um escritor inventou enfim Música 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 Tá ardendo muito pegar esse sol de novo. Tá calor, mas você não fica suado aqui. Você realmente não fica suado. Tá 22 graus. Nossa, tô fazendo 22 graus. É, se fosse na minha cidade, 22 graus estaríamos todos com jaquetas morrendo de frio. Se fosse na minha cidade, 22 graus. Olha aqui, já tem uma sacola cheia na bolsa, mas a pessoa quer levar todas as conchas atrás. A cidade no geral é bem bonitinha assim, mas é óbvio que como é menor, dá aquela sensação de interior. Principalmente à noite, que fica bastante vazio. Não é que nem Londres que fica o tempo inteiro cheio de gente, pessoal bebendo e caindo pelo chão. Então, de noite fica um pouquinho depressivo assim. Daí eu fico imaginando como é isso aqui no inverno. Porque obviamente que se de noite já fica um pouco vazio, no inverno que não tem turismo deve ficar bem deserto. E neva também. E neva, né? Então, deve ser uma parada meio triste de morar. Mas tudo bem. Ainda bem que a gente veio só agora. Ainda bem que a gente veio só agora. Ainda bem que a gente veio só agora. Ainda bem que a gente veio só. Bip, 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 bip. Acelera. Acabou, acabou, acabou. Foi muito legal. Como foi a experiência? Muito legal. Nossa, tinha 20 anos que eu não andava no negócio. Nossa, eu também. Era um dos meus brinquedos favoritos em parque de diversões no Brasil. Viu? Nossa, fazia anos que eu não curtia um bate-bate. Como é que é o nome em inglês? Vintage? Dog jeans? Dog jeans, sei lá. Muito massa. Acho que eu ia quando eu era, sei lá, tinha uns 10 anos com a minha irmã. Eu também, eu curtia muito. E curti demais. Foi muito legal. Música Estamos voltando pra casa, a bateria da câmera tá acabando. Estamos queimados do sol. Queimados com a marca do sol. A bateria da câmera do corpo. Mas foi maravilhoso. Foi muito bom. E de volta pra Londres. Até mais.